Olá, meus amores! Um beijo no teu coração. Deus que abençoe o teu dia, tua casa, tua família. Com mais um vídeo, tô indo no mercado, convido vocês a ensinar com a gente. A gente vai no mercado, não vou falar o valor que eu vou gastar, só quando eu voltar do mercado. Porque não vou fazer compra grande, né? Mas a gente nunca sabe quanto vai gastar realmente no mercado. Às vezes, vou gastar 100 reais, gasta 120. Vou gastar 100 reais, às vezes gasta 89. Né, pessoal? Então, quando eu vim no mercado, eu falo o valor que eu gastei. Então, nós estamos indo no mercado, meus amores. Convido vocês aí junto com a gente. A gente vai fazer uma comprinha e nós vamos no meio do dia mesmo. O sol tá quente. Se nós esperar esfriar, não acaba não indo, né? Então, nós vamos no mercado. Convido vocês aí junto com a gente, pessoal. Seja bem-vindo. Vamos aí, esses fios erguidos aí. Eu não gosto. Vamos aí, Chá, meu cabelo. Não, seu cabelo tem que ficar assim. Ai, vai erguer mais ainda? Pelo amor de Deus, Jane. Eu vou ficar assim. Jane, eu tô segurando o celular, gravando, ó. Então, por isso que eu fico feia nos vídeos. Ela não tem coragem de arrumar meu cabelo. Pessoal, tamo indo no mercado. Indo no mercado fazer compra. Não é compra do mês ainda, pessoal. Porque nós não faz compra de mês. Então, pessoal, nós saindo no mercado fazer uma comprinha. E não é compra de mês. Nós nunca faz compra de mês, pessoal. Porque nós sempre compra o que precisa. Vai no mercado, compra uma pacota de arroz, tá precisando. Ou uma lata de óleo. E assim vai ir na vida. Porque a gente tá economizando, pessoal. Tem que economizar, né? Tem que economizar, né? Aí precisa, o mercadinho pertinho de casa, a gente sempre busca um óleo, busca um sabão em pó. É assim. Aí a gente vai no mercadinho um dia comprar umas coisas. É hoje. Esse dia. A gente tá maravilhosa, hein, pessoal? Estrada inteira. Eu só falo nesse cabelo, pelo amor de Cristo. Mais nada da vida. Agora o vídeo tem título. Estraguei o cabelo da Jane. No mercado, pessoal. Depois de cortar o cabelo da Jane. O movimento é esse hoje? Tá feio, hein? Vamos comer um pastel? Pessoal, vamos comer um pastel junto com a gente? Pessoal, tô convidado. Tá um barulheiro. Tá. Eu vou só a sombrinha arrancar isso aqui de novo e jogar fora essa bichinha, Chalda. Põe num presta aqui, num presta ali. Eu vou jogar essa sombrinha fora. Vamos. Ai, pode jogar. Mas depois de tanto é preciso ser música. Toda vez que você fala que vai jogar fora. Dois vídeos já. Não posso fechar a sombrinha. E quando eu coloco ela ali, eu vou ver. A sombrinha tá indo embora sozinha, gente. Quantas vezes eu saio correndo atrás dela? Todo vídeo você fala que vai jogar. Todo vídeo. Gente, vocês acham que minha mãe vai jogar a sombrinha fora ou não? Coloca aí nos comentários. Pessoal, a sombrinha tá dando trabalho pra mim. Ó, gente, a melhor sombra que existe é uma árvore. Concreto, não serve pra nada nesse calor. É mesmo. Nossa, pessoal, tá tão gostoso aqui na pracinha. Tão gostoso. Nós vamos comer um pastel ali, mas nós estamos tomando um arzinho aqui primeiro. Tá um calor, meu Deus. Ó o vento, gente. Eu acho que vocês vão ouvir o barulho do vento. Que delícia, papai. Obrigado por esse amor. Né, filha? Amor de Deus, né? Aí, gente, ainda querem desmatar a natureza. Nunca pode desmatar. Acabar com a natureza, acabar com a nossa vida, gente. Não pode. Eu não gosto nem de pensar nisso. Nós fazemos parte da natureza. É. Ela faz parte de nós. Ó o meu cabelo, gente. Aqui, se eu for sumir, eu vou jogar fora. Você vai jogar fora? Duvido. Vamos esperar o suco? O suco, né, gente? A gente pediu suco, mas aí esse aqui é o meu. Ele trouxe esse queijo. Também não é de trancar o suco. Trancar o suco. Tô esperando o suco chegar, pessoal. Tô achando que o pastel tá muito quente. Amores. E aí, pessoal, nós já comemos um pastel deles estiloso lá. Agora estão indo no mercado. Tá, mas eu quero de vento. Então, vento maravilhoso. Nós estamos indo no mercado ainda, pessoal. Não chegamos no mercado. Mas daqui a pouco nós estamos lá. E a Jenny vem reclamando com o negócio de cabelo. Ajeitei ela pra ela ficar bonita. Ela tá reclamando. Vem de agradecer. Né, tchau? Ó a menina lá. Ó a menina que disse que eu estraguei o cabelo dela. É, Jenny. Vamos se ver lá no mercado, meu amor. Você vai ver usar lá dentro. Fazendo uma comprona do ano. Chegamos, pessoal, no mercado. A Jenny, a menina do cabelo bonito, tá ali também. A Jenny, eu fico um ano falando do cabelo dela. Vem de tanto que eu estraguei, pessoal. Estrada inteirinha, eu tive que aguentar ela. Tô até com o vídeo doendo. Tanto que ela fala, mãe, estragou meu cabelo. Não era pra cortar a franja. Já pôr na cabeça que eu cortei a frente. Eu nem cortei na frente. Já viu aquelas pessoas que põem a desculpa que aconteceu alguma coisa, nenhum, sendo que não tem nada a ver com a paçoca. Tem que passar a hidratação, hidratante. O cabelo dela já tava ressecado, agora a culpa é minha. Ah, poxa, o que é isso? Vamos fazer compra. Sei lá, uma espátula. Ah, é de passar manteiga. Passar manteiga? É. O que é que cobre por ela? Não. Não sei se eu levo café, tomei lardão de café. Leva não. Vou levar um arroz. Arroz, você vai levar? Vai levar o São Bernardo. Tudo que é santo é bom. São Bernardo. Nós só foi São Bernardo, não foi? Vamos levar São Bernardo. Tio Negrão também é pra um. Tá quanto? São Bernardo? Tio Negrão tá com R$11,99. Tio Negrão tá R$12,99. É mais caro, Tio Negrão. Mas nós já comeu Tio Negrão em boa. É, leva São Bernardo. Nós levamos o Tio Negrão na próxima vez? Na última vez foi. Tio Negrão. Quatro tomates, né, Chá? Quatro tomates. Já fiz as compras, já. Vamos embora. Só isso? Não, só o ver o arroz também, o feijão e o sal. Ah, falta o óleo. Banana. Deixa eu morrer aqui mais compras, né? A Jane inventa isso. O pessoal tá acreditando. Olha só, Jane, tá na fila aqui, pessoal. Me dá duas bestecas desse daqui. Aqui tem menos que vou. Minha amiga dá pra cá. Minha parte eu já comprei. Tô esperando a Jane comprar a dela. Eu já fiz minha compra já, pessoal. Não compro muita coiseira, mais bobageira, porque além de economizar, a gente economiza até no peso. Isso é uma maravilha. Dando peso, isso é bom. A roupa continua servindo, então a gente tem que trocar a roupa. A gente já comprou, agora vamos passar já com o pé pra casa. Minha amiga, de cabelo bonito. Ano que vem, ela esquece disso. E o meu, quem foi que fez isso? Tá linda assim, maravilhosa. Minha linda, hein? Tenho que agradecer que eu ajeitei você, Dine. De uma ajeitada. Você tá melhor do que tava. Ô, Jane. Mas eu menino embora. Terminar uma compra. O cara já vai entregar. É. Terminando de fazer compra, a Jane já sai me enrastando. Dizendo, vamos para, mãe, que a compra vai chegar. Eu deixei ela mais bonita. Ela faz uma hashtag aí, falando assim, Jane, larga de ser besta, que você tá linda. Tira dois dedos no cabelo dela. Não esquece de assistir o vídeo até o final, pra ver toda a nossa compra que nós compramos. E tá maravilhoso. Tá um dia maravilhoso. Muito gostoso, ó. E forte, olha lá. E forte mesmo, hein? Então, pessoal, vamos pra casa. Aonde que a compra chega? Bora, Dine, pra casa que a compra vai chegar. Ih, que esse vestido, olha aí que linda, de rosa. Tirou a foto? Tirando foto do C. Pra ficar linda. É, pra ver aqui, hein? É, tchau, meu anjo. Tchau, tchau. Pessoal, pessoal. Você não acredita não, pessoal. A mulher do mercado me deu um beijo. Eu acho que ela tá assistindo nossos vídeos. Ai, mãe. É sério? Foi lá e me deu um beijo no rosto. Que vergonha, te cumprimentou. Tudo bom, Sueli? Nunca. Primeira vez que ela me dá um beijo no rosto, minha filha. A mulher do mercado. Ela tá acompanhando os vídeos. Se apaixonou por mim já, eu acho. Pode ser isso. Viu, pessoal? Vamos embora, mãe. A mulher do mercado. Cumprimentou eu. Chegou lá e deu um beijo no meu rosto. Tô falando. Pessoal do Mariluiz tá assistindo nossos vídeos. A gente tá com ciúme. Vergonha o quê? Mas o que eu faço com a Jane, Jane? É tudo ciúme. Não é vergonha, não. A Jane vindo no mercado, tudo junto e unido. Ó a Jane saindo do mercado, ó. Quer ver? Ó lá, ó. Vamos ver se... Ai, meu Deus, que eu não consigo filmar. Ô, Jane, eu não consigo. Quantas vezes eu vim nessa gruta aqui, Jane? Você tá aguentando a tua bunda nesse chão quente aí, Jane? Meu amor deus. Você vai me deixar pra trás de novo, não, né, Jane? Quando a Jane vem no mercado, pessoal, ó. E vindo pro mercado, todo mundo feliz e alegre, voltando do mercado. Um na frente e o outro atrás, correndo. A Chauna. Eu atrás e a Chauna na frente. É assim. Aí como eu falei, vou filmar tudo, ela quietou. Eles vão ver eu carregar sombrinha pra mim. Pra mostrar que é uma menina simpática, modesta. que trata a mãe com carinho, com muito carinho e amor. Não é, Chauna? Ah, mãe, eu tô cansada. Ô, Jane, você cresceu do sucesso já, Jane? Não quero gravar mais. Não quero mais gravar, não quero mais sucesso. O calor tá demais. Meus amores, nós se vê lá em casa. Porque tá muito quente e a Jane tá chata. Gente, nós estamos indo. Tô com uma sede, pessoal. Mais uma sede. E a gente tá indo pra casa. Já foi fazer compra, fomos no mercado e fomos indo pra casa. E tá, mas nós temos que chegar em casa, gente. Nós estamos andando. Seu pai catuar. O pai da Jane é tão bom pra ela que tomou a bis velha dela. Tem um pai nessa terra que faz tudo pelos filhos. Compra biscretinha, uma toquinha. Compra casa e dá pro filho. Quem tem esses pais assim, minha filha, põe a mão pro céu. Calma, Jane. Olha lá, pessoal. A Jane lá na frente, ó. Me gritando. Não falei pra vocês? Quando vem do mercado é assim? Correndo. Lá que eu pra trás, né, gritando. Vem logo, mãe. Eu tô com uma sede, pessoal. Mais uma sede. Parece que minha garganta tá seca. Eu tô indo, gente. E o pai dela, muita ruimidade. Tomou a moto com a véia dela. Um dia nós vamos comprar uma. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Gente, cheguei do mercado. Banhada em suor, ó. Tomando água aqui, pessoal. Do céu. Tá quente demais, né, gente? Esse litro aqui, pessoal, ó. Esse litro aqui, ó. Eu bebo sozinho. Nem precisa nem tirar, apaiar no copo. Eu tô muito com o selho. Depois, a unha, a gente põe na geladeira. Água nova. Não repara, não, pessoal. Eu vou beber essa água todinha. Porque eu me desgastei com a viagem. Gente, será que aí na cidade de vocês tá quente igual aqui? Teve uma senhora de idade ontem, falou assim, que vai ter 80 graus. Eu falei, a chata tá tendo 80. Porque não tem como uma coisa dessa. Olha, pessoal, ó. Inteirinha moiada, eu. Cheguei no mercado. Tô jogada aqui no sofá. Vou falar pra você, hein. O povo humilde é o que mais sofre nesse calor. Não tem nem vitilador, que dirá, acondicionado. Eu ainda tenho um. Mas, se a Jane dorme aqui na sala, ou dorme no outro quarto, não tem vitilador. Tem que comprar um pra ela. Vou comprar um pra ela mais pra frente. Então, tem gente que não tem nem vitilador. Esse calorão, gente do céu. Muito calor. Tá muito calor. Ontem, que eu consegui dormir essa noite. Tinha umas três noites já. Ou quatro, que eu dormia depois das três da madrugada. Duas, três horas da madrugada eu consegui dormir. Ontem não. Ontem fui na igreja de seguração. Falei, tô boa agora. Dormi bem essa noite. Graças a Deus. Graças a Deus consegui dormir essa noite. Não senti muito calor. Igual as noites passadas. Não senti, não. As noites passadas, vixi. Gente, meu corpo morre inteirinho. Perna da cabeça aos pés nesse calor. Eu dou toda molhada. Cheguei no mercado. É claro que cheguei do sol quente, né? E tô aqui. Suando do pé à cabeça. Eu vou sentar debaixo do pé de manga ali. Gente, feliz daquele que tem uma árvore plantada de frente pra casa dele. Aqui não. A frente da porta é pro lado do sol. E o sol bate na área. Quando o sol vai abaixando, o sol entra até dentro de casa aqui. Nessa casa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Ó. O sol já vem vindo ali, ó. Ó. Ó a resta do sol. Aí o sol vai abaixando e vindo pra dentro de casa. Mas aqui esquenta que dá umas duas horas. Não tem quem fica dentro dessa casa. Eu saio de casa pra andar um pouco, pra tomar um vento, pra trabalhar, pra fazer alguma coisa melhor pra trabalhar. Quando eu volto, que eu abro a porta perante a Deus. Essa casa tá tão quente, bate uma quentura tão grande no rosto da gente. Se tivesse uma árvore bem em frente aqui e bater essa sombra na frente, a casa não esquentava desse jeito. Mas, pessoal, pensa numa casa quente. Porque vocês tá vendo ali, ó. O sol tá aqui, ó. Ó. Ó a resta dele ali, ó. Na área. Já tá chegando aqui, ó. Ó a nossa voltinha aqui. Daqui pra de noite, o sol vai e bate até dentro de casa. O sol. Até dentro de casa. Porque o sol abaixa. A pessoa vai abaixando e vindo pra dentro de casa. Vindo pra dentro de casa. E se tivesse uma árvore de frente, eu era a mulher mais rica desse mundo. Do momento, né, pessoal? Do momento. Porque a casa não é minha, né? Eu tô reclamando, gente. Porque aqui tinha uma árvore. Tinha que ter uma árvore aqui em frente aqui, ó. Uma árvore aqui, ó. Pra tampar o sol. Que tá muito quente. Não tô aguentando o sol quente. Chegou as compras? Chegou não. Tá vendo? Você me apressou. Cheguei passando mal com tanto calor. Tá vendo? Já veio. Chegou não. Vou encher a bacia. Vou tomar banho. Deu daí, rapaz. Mas tá conferindo a compra. Mas é bonito mesmo, né? Só pensa em... Esse cachorro... Você viu, gente? Como é que é ele? Ele confere a compra quando chega. Ele quer dinheiro. Credo. Esse cachorro parece que não sei. Tô com medo do malho. Meus amores, essa só é compra. Sabão em pó. Detergente. É, um de cada coisa, porque... Óleo, arroz, sal, feijão, arroz, bombril, absorvente e açúcar. O pessoal não precisava de muita coisa que nós já temos em casa. Alho, pimentão, pepino, banana, tomate. Tá verde, gente. Pra farurar. E cebola. Cebola. E agora as carnes. Vê se você comprou, gente. Ô, Diana, pedi pro homem um quilo de carne e fez outro dois, mas tá bom. Isso aqui é bisteca suína, mãe. É, sim. Aquela carne suína. Essa daqui... Mostra aí, mãe. O preço das coisas tá tão caro, meus amores. A gente vai acabar comendo carne de porco, que tá mais barato. Isso que é seco, pessoal. Tem gente que fala que vai mal. Um outro fala que é pecado. Ó, isso aqui é carne de boi. Deu 18 reais. Carne de boi. E carne de frango. E carne de frango. Aquelas coxinhas da asa, 14 reais. 14, né? Esse deu 18,65. Essa de frango, 14,27. Mas deu mais de um quilo, né? E essa daqui foi dois quilos, quase. Dois quilos de carne e porco. De porco. Carne de porco deu 13 reais. Essa carne é carne de porco, gente. Que dá escura. Ó. Porco caipira? Isso aqui é. Ah, mas é melhor porco caipira do que o outro. É. Vamos acompanhar na geladeira, gente? Vamos colocar as coisas na geladeira, então, gente. Essas foram as compras. Quanto que deu, mãe? Deu 100. 112. 112. 112 reais. Essas compras, gente. 112, não? 102. 102. 112, mãe. Passou 12 no meu cartão. Então, eu dei 90, amor. Ah, 102. É, 102, mãe. A gente, só porque passou do cartão, eu tinha de pagar. Ainda bem que a cabecinha funcionou. Pessoal, comenta aí no vídeo aí quem achou da compra. Quanto foi, se achou caro. Que eu tô economizando, pessoal. A gente fez uma lista desse tamanho assim. Eu peguei, cortei metade, levei só um pedaço. Comenta, pessoal, sobre as nossas compras, viu, meus amores? Faz fazer comentários à vontade que eu vou responder. Um beijo no teu coração. Pessoal, essas foram as compras. As compras. Quem gostou desse vídeo, curte, curte. Deixe seu like. Inscreva no canal, entra e não é inscrito. Passa por favor, papai, mamãe, tio, irmão. E vamos embora, pessoal, pra frente. Junta essa menininha velha, Sueli, fazendo sucesso. Música 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 Música